Vamos falar o primeiro set, nós temos um Fiat Argo Drive, era 2017 e o modelo 2018. Tem oferta no bloco de R$ 31.700, R$ 31.700 e quanto mais eu tenho R$ 32.200, R$ 32.200 e quanto mais eu tenho R$ 32.200, tenho R$ 32.700, R$ 32.700 e quanto mais eu tenho R$ 32.700, tenho R$ 33.200, R$ 33.200 e quanto mais eu tenho R$ 33.200, R$ 33.200, senhores eu tenho R$ 33.700, R$ 33.700 e quanto mais eu tenho R$ 33.700, tenho R$ 34.200, R$ 34.200, senhores eu tenho e vou vender R$ 34.700 eu tenho agora, R$ 34.700 eu tenho R$ 35.200, R$ 35.200 e quanto mais eu tenho R$ 35.700, 35.700, senhores, eu tenho efeito de Argo Drive 1.3 era 2017, modelou 2018, tem agora 36.200, 36.200 e quanto mais eu tenho, 36.200 tenho 36.700 36.700, senhores, eu tenho estou autorizado a venda 36.700, tenho 37.200 37.200 e quanto mais eu tenho, 37.200 37.200 uma 37.200, senhores, eu tenho e vou vender 37.200 duas 37.200, senhores, alguém mais 37.200 vendido vamos para o lote número 22 nós temos um Peugeot 408 Griff, era em 2012 modelou 2013, tem oferta no voo de 18.200 18.700 18.700 e quanto mais eu tenho 18.700 18.700, senhores, eu tenho estou autorizando a venda 18.700 uma 18.700, senhores, eu tenho e vou vender duas 18.700, senhores alguém mais 19.200 19.200 19.200 e quanto mais eu tenho 19.200 19.700 19.700 e quanto mais eu tenho 19.700 19.700 uma 19.700 senhores, eu tenho e vou vender 19.700 duas 19.700 senhores, alguém mais 19.700 vendido vamos ao lote 51 Peugeot 308 active ano modelo 2015 por 23.200 23.200 eu inicio no Peugeot 308 active ano modelo 2015 no lote 51 23.200 pelo Peugeot eu tenho como oferta e preciso evoluir pouca coisa a mais para poder vender 23.200 o lance ainda é condicional alguém mais tem 13 no Peugeot 308 23.700 23.700 no lote 51 eu tenho 23.700 e preciso de pouca coisa a mais 23.700 uma desculpe 23.700 ainda é condicional 23.700 24.200 24.200 pelo Peugeot 308 active ano modelo 2015 alguém mais 24.200 eu tenho como oferta senhores alguém mais 103 no Peugeot 24.700 24.700 no Peugeot eu tenho e preciso de mais um lance confirmado eu tenho 25.200 25.200 no Peugeot eu tenho 25.200 e já posso vender 700 25.700 25.700 no Peugeot lote 51 uma 26.200 26.200 700 26.700 alguém mais 26.700 uma 26.700 pelo Peugeot duas 27.200 27.200 27.200 27.200 pelo Peugeot 700 27.700 27.700 do Peugeot uma 27.700 duas 27.700 27.700 sofreu Chevrolet Tracker LTZ 2014 model 2015 lote 56 tem uma oferta para 44.000 44.000 Reais Chevrolet Chevrolet Tracker LTZ 2014 modelo 2015 tem um lance de 44 44.000 pela Tracker eu tenho 44.500 45.000 45.000 45.000 45.000 lance na Tracker eu tenho 45.000 45.000 reais o lance eu tenho uma oferta 45.000 eu estou liberado para venda 45.000 alguém mais 45 uma 45.500 online 46 46 46 46 46.000 na Tracker eu tenho 46 46.000 e 500 46.500 46.500 46.500 uma 46.500 pela Tracker 47 online 47.000 47.000 e 500 47.500 47.500 pela Tracker eu tenho 47.500 47.500 uma 47.500 duas 48 48.000 48.000 uma 48.000 e 500 48.500 48.500 uma 48.500 duas 48.500 sou forte vamos para o lote número 99 nós temos um Chevrolet Cruze ano 2014 quando eu em 2014 tenho oferta no Vlod de 38.700 38.700 e quanto mais eu tenho 38.700 38.700 uma 38.700 senhores eu tenho vou vender tenho agora 39.200 39.200 tenho 39.700 39.700 e quanto mais eu tenho 39.700 tenho agora 40.200 40.200 e quanto mais eu tenho 40.200 40.200 40.700 40.700 40.700 40.700 uma 40.000 41.200 41.200 e quanto mais eu tenho 41.200 41.200 uma 41.200 duas 41.200 senhores alguém mais 41.200 41.200 sua oferta próximo lote 111 Volkswagen Voyage 1.0 19.20 Voyage lote 111 27.100 pelo Voyage 27.100 27.100 pelo Volkswagen Voyage 1.0 2019 modelo 2020 lote 111 tem uma oferta para 27.100 no Voyage 27.100 27.100 27.100 pelo Volkswagen Voyage lote 111 os senhores alguém mais tem interesse fazer um lance superior a 27.100 27.600 27.600 27.600 eu tenho alguma oferta e preciso ainda mais o lance 28.100 28.100 alguém mais 28.100 pelo Voyage lote 111 alguém mais 28.600 28.600 eu tenho agora e preciso de pouca coisa a mais para poder vender 29.100 pelo Voyage eu tenho e preciso de evoluir pouca coisa a mais alguém mais 600 29.600 29.600 do Voyage eu tenho agora e preciso de mais um lance apenas tenho confirmado 30.100 30.100 no Voyage lance online alguém mais 30.100 uma 30.100 online 2 3.600 30.600 pelo Voyage uma 31.100 31.100 uma 31.100 no Voyage 2 31.100 31.100 vendido online próximo lote 116 Jeep Renegade 15.16 Renegade lote 116 eu inicio com 49 49.000 49.500 é o lote 116 eu tenho uma oferta para 49.500 50 50 50 500 50 500 50.500 pelo Jeep Renegade eu tenho uma oferta para 51 51.000 51.000 reais no Jeep Renegade lote 116 eu tenho 51 51.000 alguém mais 51 online uma 500 51.500 52 52.000 52 eu tenho uma oferta 52 52.000 reais uma 52.500 52 e 53 53.000 53 o lance da Renegade é de 53 e 500 online 54 54.000 54.000 agora no Renegade lote 116 uma 500 54.500 54.500 pela Renegade de 55 55.000 55.500 55.500 alguém mais 55.500 56 56.000 56.500 56.500 56.500 56.500 uma 57.500 58 58.000 55.000 pela Renegade uma 58.000 reais duas 500 58.500 59 59 59.000 59.000 59.000 reais duas 59.000 reais é venda 59.000 60.000 60.000 60.000